Pelhaçada fora, eu vou ser um chão! Ô, criançada, vai! Me mata, não! Vai! Eu não vou te matar! O cara, eu trouxe um lanche aqui pra você. Eba! Mas! Eu nem tenho minha cabeça aqui. Só tem um, então eu só vou dar pra quem conseguir acertar a minha pergunta. Eu sei! Eu sei! Deixa eu falar qual é a pergunta! Fala! O que é a coisa mais rápida do mundo? É a luz! A luz! O que é a luz? É porque aqui, você acendeu aqui, acendeu aqui. Ele disse aqui, a coisa mais rápida do mundo é o pensamento. O pensamento? O que é? Porque você pensou numa coisa que apareceu na sua mente. Rápido, pensou... Não, mas não é não, manhã. Não é nenhum, nem outro. Vocês dois estão errados. A coisa mais rápida é a caga nele. O que é, meu filho? Outro dia, amanhã, eu tava com uma desinteria tão grande, tão desesperada. Eu fui correndo pro banheiro tão desesperado. Não deu tempo nem de pensar, nem de acender a luz. Eu me caguei todinho. Olha! Eu só vou te dar, não é porque você é meu filho, não. Mas é porque ontem aconteceu isso comigo. Eu me caguei, foi toda. Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Não, 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 não. Ai, Gruguru, que dia lindo! Caralho! É um assalto, nós somos ladrões! Você vai me roubar? Eu vou tirar tudo que você tem de valor na sua vida, na sua existência! Vai, gru! Bora rodar ela, né, gru! O que é? O que é que vocês querem? Eu quero o celular! Eu nem... Quem sabe o que é que eu vou roubar? O que? O seu urso! Por que você roubou o meu urso? Porque a gente é mal. Agora você mexeu com quem não devia! O que é o que? Tá com sede? Oi, oi, meu Deus! Ela tá se enchendo! Ela ficou enorme! Agora eu vou enragar vocês! E aí? Ô, Lecinho! Tô indo ali no mercado e já volto! Tá bom, maninha! Eu vou ficar quietinho aqui porque o seu filho é um anjo! Uma porra que eu vou ficar quieto! Assim, ó! Eu tava doido pra comer esse queijo faz tempo! Agora eu peguei quem é que tá comendo queijo, né? Eu não tô comendo queijo. E o que está na sua boca, Adécio? Sim, eu não tô comendo não. Você tá comendo queijo sim? Nunca não. Você tem certeza? Eu tenho. Tem certeza? Eu tenho absoluta. Ainda bem, meu filho, porque aquele queijo tava com veneno que a casa tá cheia de rato. O queijo tá com veneno pro rato. Veneno, veneno, veneno. É, e o veneno se engolir, meu filho. É FATALTE NA HORA. A pessoa vai morrer. Uma hora? O que foi? O que foi, meu filho? A senhora quer me matar. Por que, meu filho? Assassina de filho. O que foi, meu filho? Eu comi o queijo e agora tô morrendo envenenado. Ah, seu descarado. Isso aí eu fiz pra te pegar. Não tá com veneno coisa nenhuma. É você que tá comendo. DESTORADOR! E se você ficar falando demais, eu vou dar um mu em sua cara. Vou bater em você primeiro. Você falou que vai fazer o quê? Vou bater em você primeiro. Eu duvido você me dar um mu, eu duvido. Vá, fale alguma coisa aí. Oi, Jesus. É o negu é mais só porque você me deu esse burro. Agora eu vou dar o meu coice de égua seca. Aqui, ó. Tá vendo aí? Vai, tô esperando. Ui, ele bateu no meu osso mais forte. Meu coração. Calma, irmão. Minha vista tá escura assim. Não vou morrer. Não morra não. Ô, Jesus. Negueba, sua peste. Meu Deus do céu, meu irmão. Você morreu, foi, negueba? Eu morri mesmo. Meu irmão. Negueba. Negueba, se você acordar, negueba, eu prometo que eu divido todos os meus brinquedos com você, negueba. Acorda. Ô, Jesus. Quem é que vai espalhitar meu dente agora, meu Deus? Acorda, negueba. Negueba, eu te prometo que se você acordar, eu conto todos os meus segredos pra você. Inclusive, aquele dia que você, manhã, foi no mercado, aí eu peguei e usei aquela calcinha rosa e aqueles sutiãs de um São Tropez de manhã, que eu amo aqueles sutiãs. Eu prometo tudo. Não falei nada. Aqui, ó. Eu não falei nada. Eu gravei o áudio todo. Mas eu não falei nada. Eu vou contar agora pra todo mundo. Não curti não, né, Zeba? O que está nas minhas mãos. Ele usa a calcinha. Eu não conto nada. Eu só usei um apego. Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância. Ó'shi! Ele passa aqui! Tchau!